Rola a bola, vamos juntos. É a Lempions League na tela do Live FC pra você. É a Copa do Nordeste, a competição mais charmosa do futebol brasileiro, o maior regional do Brasil, a maior competição do primeiro semestre que você vai acompanhar aqui na tela do Live FC. Olha o Alisson trabalhando ali no fundo de campo, sai jogando o Rafael Páscoa, quase deu bobeira dentro da área, recuperou o CRB, pode pintar o gol, o Longuini colocou na área, Rafael olha a sobra, gol do Galo! O CRB sai na frente com menos de um minuto do primeiro tempo, numa bobeira, num apagão da zaga do Imperatriz, o CRB não quis ali dar bobeira e aí o Rafael Longuini de perna canhota bateu na bochecha da rede. Pelo time de Natal em 2018, no último. Vamos ver o Hudson novamente, cruzamento, bola pra área, olha e para o Cris! Gol! O cabalho de aço! Joelson número 11, mais uma vez, com o Hudson pelo lado direito, o cruzamento pra área, Joelson com requintes de crueldade, batendo no canto esquerdo do Vitor Souza, empatando a peleja por aqui, um pro CRB, um pro Imperatriz. Vem ali na perna direita, faz o levantamento, bola forte no segundo pau, subiu tentando do Santos, na sobra do outro lado com o Lucas Campos, levantou na área, mais uma vez, sai do gol o Vitor Souza! Bola ainda com o Joelson, perna direita, ergueu na área, o toque! GOOOOOOOL! Alisson! Pro cavalo de aço! No cruzamento do Joelson, o Alisson, no segundo pau, subiu mais alto que toda a defesa do CRB, no canto esquerdo do Vitor Souza, pra fazer a virada cavalina no freio Epifânio. Mais uma vez pra você, o levantamento do Joelson, e a cabeçada do Alisson, seteira, letal, colocando na frente a equipe da casa, Felipe Rolim, vira, vira Imperatriz. Salatiel deixou, saiu jogando errado, veio o River, pode marcar frente a frente, bateu, defesa, laça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do River! É dele, Eduardo, camisa de número 9! Na experiência, no oportunismo! Ele faz a festa da torcida do Galo Carinjó! Tá aí na tela pra você a saída de bola errada do Náutico! Recebeu o passe dentro da área, o Jefferson fez a primeira intervenção! Ele no rebote, Eduardo, pro fundo do gol! Inaugurando o marcador na noite de hoje! Agora Náutico não tem nada, River tem um! Avante, Riverinos! Celso Ishigami, o que é que só você viu? A saída de bola! Náutico, na bola parada, atenção cobrada, dentro da área, passou, tocou! Ela vai chegando, o cabeçal e o toque! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Camisa 11, coloca pro fundo do gol e empata o jogo aqui nos aflitos! Agora Náutico 1, River 1, o que é que só você viu? Celso Ishigami! Gol do Náutico tava amadurecendo justamente desde o início do primeiro tempo! Curto, encurtou demais, sobrou com o Elton, contra-ataque pro esporte, passou o Elton na velocidade, vem com o freio de mão ali, desengatado, bola cruzada de cabeça pro gol! Leandro Bárcia pro esporte! O Norberto tentou acompanhar o Elton, não deu pra ele o Elton, pela ponta esquerda, descolou, que belo cruzamento, o torcedor do esporte faz a festa nas arquibancadas do estádio Rei Pelé, olha aí a jogada do Elton, ainda deu sinal pro Leandro Bárcia, a bola passou pelo Leandro Castan, nem precisou pular, só testou de frente pro Grime, o Leandro Bárcia, abrindo o placar pro time do esporte, aos 4 minutos de bola rolando no primeiro tempo, abre o placar o time de Recife no estádio Rei Pelé agora! CSA 0, esporte 1 e a comemoração do Uruguai, o Leandro Bárcia, que tira o placar do zero e vai fazer com que os donos da casa corram atrás do prejuízo. É o cobrador oficial do Dragão, autorizou o árbitro, é Renan contra Rafael, partiu Renan, pé direito, bateu! Gol, gol, é do Dragão, faz a festa a torcida azulina na Arena Batistão, Renan, Renan é o nome da fera, aos 15 minutos do segundo tempo, pra levantar a torcida. Entregando com Bruno Pacheco, ameaçou chutar, não chuta, toca de lado, vem com o Rogério, na verdade é o Vinícius que toca nela, aí o Felipe, devolução com o Vinícius, linda finta, passou o Felipe, bateu pro gol! Gol, 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 do Ceará! Uma jogada de quem sabe! É o Vozão já largando na frente na Copa do Nordeste 2020! Que bela finta, e ao mesmo tempo o passe do Vinícius, apareceu invadindo a grande área, o Felipe Bachola, finalizou, a bola foi mansamente, ainda foi desviada, traindo o Andrade, ela mansamente chega no fundo do gol, aonde a asa branca gosta de dormir. Um pro Ceará, larga na frente no PV, zero pro Frei Paulistano, Lucas Mota, já temos o primeiro gol. Primeiro gol, Felipe Bachola, golaço, né, pela assistência que foi do Vinícius. A bola tocada com o Felipe Bachola, perna direita, suspendeu na área, levantou, sobrou, aqui na direita, Vinícius encheu o pé, bateu pro gol! Gol, gol do Ceará, é do Vozão, Vinícius, um passe pra gol e um passe espetacular. Agora o gol dele, levantamento, a bola foi quicando de cabeça em cabeça, sobrou com Vinícius, só arrumou, jogou na grama com categoria, encheu o pé pro fundo do gol do Andrade. Foi pro fundo da rede, a asa branca de novo, dois pro Ceará, na frente. Passou, vai conduzindo, a bola conduzida, tocada pelo lado esquerdo, cruzamento pro Caio! Gol, gol do Freire Paulistano! Caio, camisa 9, na primeira não deu pra ele. Na segunda, ele conferiu de cabeça, ainda bateu continência. A bola levantada, Diogo fez o cruzamento. Caio de cabeça chegando antes do Luiz Otávio, manda pro fundo do gol. Manda a asa branca pro fundo da rede, lá onde ela gosta de estar. Um pro Freire Paulistano, dois pro Ceará. 39, segundo tempo. De novo, cruzamento na área. O Visu de cabeça pro gol! Gol! Gol do Freire Paulistano! Empata o jogo! Alisson, o zagueiro, camisa número 4, foi ao ataque, aquela história. Foi ao ataque, não foi a passeio. 40 minutos do segundo tempo, põe fogo no jogo! O levantamento na sala VIP, na pequena área de cabeça. Alisson mandou pro chão. Inapelável pro Fernando Praes, que tava fora do lance. E grava a coisa. E tá... Obrigado.